Olá pessoal, meu nome é Patrícia Sá e esse é o nosso canal Simplificando o Artesanato. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre verniz, verniz à base dissolvente. Vem comigo! Pessoal, vocês já ficaram na dúvida de qual verniz usar quando terminou a sua peça? Então, hoje eu vou mostrar para vocês alguns vernizes que existem na linha da Acrilex à base dissolvente. É uma linha de verniz bem especial, mas eu vou tirar dúvidas de vocês sobre todos eles. Então pessoal, aqui nós temos 5 tipos de verniz que temos na linha da Acrilex. Nós temos o verniz spray, que na verdade são 3 tipos, fosco, semibrilho e brilhante. Nós temos a laca chinesa, verniz vitral, verniz cristal autêntico e o verniz geral. Qualquer um desses tipos de verniz, nós podemos aplicar em madeira, MDF, gesso, cerâmica. Alguns podem ser aplicados até em papel. Só o verniz cristal autêntico, que ele também pode ser aplicado em tela com pintura a óleo. Mas isso depois que a tela já foi pintada, depois de um ano que a tela já foi pintada. Ele dá um acabamento e uma proteção bem legal para a sua tela. E o Acryl Fix também a gente pode aplicar em telas, com pintura a óleo ou acrílica. Qual a diferença desses produtos? O brilho, a intensidade do brilho e a diluição. O que seria isso? Tirando o verniz que é em spray, se eu pegar um verniz geral, a diluição dele vai ser em água ras. Água ras mineral ou solvente. Então, o meu pincel tem que ser lavado no solvente ou na água ras mineral. No caso do verniz vitral, é mais indicado que você lave o seu pincel no thinner. Porque a diluição vai ser melhor, mais garantida. Porque ele é um pouco mais grosso. A laca chinesa, ela é um verniz que você deve aplicar, eu vou mostrar para vocês a aplicação de cada um, tá bom? Ela deve ser aplicada de uma forma diferente. E também, você pode limpar o seu pincel no thinner. E o verniz cristal autêntico, você pode usar qualquer um dos dois diluentes. Outra dica legal, é em relação a pincel. Quando você vai usar verniz à base de solvente, o ideal é que você use um pincel de pelo, não de cerdas sintéticas. Como a diluição desse verniz, são todos em produtos fortes, né? O thinner, o solvente e a água ras. Se eu usar um pincel de pelo sintético, vai acontecer isso com o meu pincel. Ele vai corroer. Então, o ideal é que se use um pincel de pelo natural. Ok? Qualquer um pincel que seja de pelo natural, é mais indicado para esse tipo de verniz. E todos bem macios. E que estejam bem limpinhos também. Vamos aplicar para a gente ver como que funciona. Eu simulei aqui numa plaquinha, algumas cores. Eu passei a tinta acrílica fosca, justamente para que a hora que a gente passe o verniz, vocês observem bem o brilho de cada um. Vamos começar aqui com o verniz geral. Vou pegar o meu pincel de seda. Olha, é um verniz grosso. Porém, de uma aplicação tranquila. Você pode aplicar em várias direções. Esse tipo de verniz não pode ser aplicado com rolinho. Tem que ser pincel. Esse é o brilho do verniz geral. Aqui, eu vou aplicar o verniz vitral. E aqui eu tenho o brilho do verniz vitral. Aqui, pessoal, eu vou passar o verniz cristal autêntico. Eu passei essa cor clarinha, de propósito, para que vocês vejam a tonalidade que fica na peça desse verniz. Ele é um pouquinho amareladinho. Então, vai dar uma diferença. Lembrem-se sempre que todos esses vernizes, eles têm uma consistência grossa. Então, vocês não podem passar como um verniz à base d'água. Vocês têm que vir depositando e aplicando o verniz. Todos são vernizes de acabamento, de alto brilho e alta durabilidade. Em alguns materiais, é recomendado que se faça um teste previamente. Uma madeira específica, uma madeira pura de lei. O ideal é que se faça um teste antes, para ver como o verniz vai reagir nessa madeira. Ó, ele dá uma leve amareladinha, bem sutil na sua peça. Ele pode ser aplicado em qualquer tonalidade, ok? E aqui, eu vou aplicar a laca chinesa. A laca chinesa, ela é um verniz que mais demora para secar, porque ele tem um brilho, um alto brilho mesmo. É como se fosse uma laca, como se você fosse laquear a sua peça. Então, demora bastante para secar, ok? Você pode também passar várias demãos. Se você quer um brilho mais intenso, você repete. Depois de seco, você repete a camada. Então, a laca chinesa, é indicado que você aplique dessa maneira. Você deposita o verniz e espalha. Foi até muito aqui para esse pedacinho. Ele é, sim, um verniz mais nivelador. Eu coloquei muito, tá, pessoal? Vou até tirar um pouquinho aqui. Pronto, pessoal. E aqui está. Olha que brilho maravilhoso que eu tenho da laca chinesa. O verniz cristal autêntico. O verniz vitral. E o verniz geral. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Curte. E deixe um comentário. Você tem alguma dúvida? Você usou algum tipo desse verniz? E deu algum problema? Você gostou? Não gostou? Comenta aí que a gente responde para você. Tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!